Salve, salve, galera do Vimin! Beleza, olha aí, vamos continuar nosso assunto sobre rotas, né? Da aula 16, agora, do módulo da AngularJS 1. Bom, o que nós vamos ver, então, especificamente nessa aula? Algo chamado hashbang. Bem, na verdade, o hashbang é aquele... Quando você vê na URL um joguinho da velha e o ponto de exclamação, que ali identifica que você está pegando uma parte via Jax, etc. Entende esse padrão que a gente utiliza em aplicações, front-end, etc. Como a gente só está utilizando o joguinho da velha, seria um hash da vida, eu vou ensinar vocês a gente retirar, então, esse hashzinho lá da URL para ficar limpa a URL, né? Ficar tipo sistema merra, amor. E para isso, nós utilizaremos o Location Provider, né? Com a sua função HTML5Mode setando para true. Esse atributo HTML5Mode true, tá? E aí, o que que acontece, né? Vamos ter que fazer o quê para isso acontecer? Ó, então, a rota, ela está lá igual na aula 15, barra, joguinho da velha, barra users, né? Então, nós vamos retirar aí, vamos removê-lo com o Location Provider, que nós temos que injetar na config do módulo, para depois chamar ele, né? Isso daí, você já sabe, eu não precisei nem falar, você leu ou você já sabia, tá certo? Beleza? Então, sossegado. Bom, e aí, o que mais? O que mais que nós vamos fazer, Suíça? Vamos ter que utilizar HTML Base, tá? Lá no nosso Reds, o index.html, que agora estamos salvando como index.html, tá? Agora, aula 16, na pasta, aula 16, ok? E aí, o que que tem ali? Ali, se você estiver rodando o seu HTTP Server direto na pasta do sistema, você coloca o base.hf, barrinha ali, normal, que nem está no primeiro. Aí, você vai fazer um projeto, que é o projeto ArmaX, né? E aí, você está rodando o HTTP Server na pasta acima desse projeto ArmaX, então, você utiliza da segunda forma, ó, tá? Para dar certo, para rodar a bagulhinha ali do jeito certo. Ok? Bom, ok, aí, beleza. Fizemos a parte da configuração ali no config, temos o nosso base.html, e é isso, Suíça. O que mais que nós vamos fazer? Tá? Não pode esquecer. É óbvio daí, de mudarmos o nosso template URL para views e user list, porque nós temos que criar aquela view lá. Então, é só tirar do nosso index.html, né? É que, na verdade, nós já temos separados aí, etc. Agora, vamos deixar lá, ó, users, traço list, né? Então, nossa rota vai ficar assim, route provider. Bem simples o que nós vamos fazer agora, tá bom? E quando você entra agora em localhost 2.8080, barra, users, você virar a nossa listagem, olha essa imagem, tá? Está com 50% de zoom aqui que eu dei, no combo de menos, para você ter noção, ó, barra, users, já está rodando, listando, tá? Mas como? Por que ela está listando? Eu tenho que entrar em localhost 8080. Eu vou mostrar no código para vocês como é que nós vamos fazer isso aqui funcionar, beleza? Então, bora para lá. Ok, aqui, ó, no nosso codiguinho, tá? É, fiz o quê? Adicionei o location provider nas minhas dependências aqui para o config, tá certo? E passei, lógico, no function, obviamente, para utilizar aqui, ó, html5mode true, tá bom? E aí, beleza, tem o meu route provider com a minha rota de barra e users, ó, sem o joguinho da velha. E o template url views, users, tracinho list, controller normal e controller s também, user, tá? Está todos aqui, ó, os controllers que nós vamos fazer bem legalzinho, tá bom? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó, no meu index html, tá? Depois de estar tudo ajeitadinho ali, né, o logo, eu coloquei aqui, ó, a listagem como barra e users para listar e barra e users create que nós vamos fazer na sequência para cadastrar, tá? E o data ng view, é isso aí. Ó, já deixei aqui os scripts, estão todos na mesma versão nessa aula 16 para ficar tudo ok, beleza? E aí, como é que está a minha view, então, ó, minha view, users, deixa eu colocar aqui, tá? User list, ó, listagem dos usuários, tá certo? Beleza? É o que nós já tínhamos. Agora vamos ver, agora estou rodando http server direto na aula 16, tá bom? Deixa eu ver, cadê você? Aqui, ó lá, eu vou rodar localhost 2.8080 barra, enter, ó, ele vai fazer o que? Ele vai entrar na minha rota padrão, tá? Que é o barra e users, então eu já tenho a listagem quando eu for entrar no barra, porque, ó, eu não tenho uma rota barra nele, tá bom? Ó, no meu app js, eu só tenho barra e users, eu não tenho um index, eu ainda posso fazer um index, eu posso deixar barra aqui, ó, Só que eu quero mostrar pra vocês com users, ó, só com barra, ok, agora ele vai entrar, né, vai entrar direto. Agora, se eu deixar com barra e users, veja aqui comigo, preste bem atenção nisso. Eu vou entrar no localhost 8080, ele vai entrar na rota do barra e users, porque eu estou definindo no otherwise redirect to users, tá bom? Então, está redirecionando pra cá, que tem uma rota, Porém, se eu quiser entrar nessa rota barra e users diretamente, olha, eu vou dar enter, ó, ele não entra. Por quê? Porque essa rota não existe. Essa rota não existe no sistema, ela só é rodada, executada, quando carregada pelo index. Por isso que nós dizemos que isso é uma single page application, porque você tem que carregar tudo antes, a primeira página, que tem todas as rotas, modos, etc., você tem que carregar a primeira vez. Depois, você não vai fazer mais requisições, vamos dizer assim, vai, vai, né, mas você não sai dessa primeira página, tá bom? É só pra vocês terem essa ideia. Então, eu vou deixar com barra, pra não confundir tanto vocês agora, né, então, ó, agora com barra ele vai entrar e vai ficar ali. Já vai ficar aqui, ó, listagem dos nossos usuários, tá rolando, ó, beleza, normal, né? Tá todas, todas as partes estão funcionais, ó, ordenar por name, por e-mail, tudo bem? Aí, beleza, fizemos o nosso listar, ó, sem problema nenhum. E agora? Antes de tudo, precisaremos agora refatorar esse código para modularizar ele um pouquinho, tá? Porque não dá pra ficar trabalhando só no arquivo, não, gente, tá bom? Bom, vamos criar o módulo do user, tá? Para isso, eu vou adicionar aqui, ó, no módulo do bimim, além do ng-rote, o nosso futuro módulo, que é o de user, tá certo? Então, a gente tem que criar esse módulo ainda. Tá? Eu vou fazer até aqui, ó, pra você ter uma noção, a gente vai retirar essa função do controller, correto? Então, eu vou criar aqui, ó, um angular.module E o nome dele será, opa, user, tá? E aí, ele é a mesma coisa ali, ó, do que a gente tem no bimim, tá certo? Um array com as dependências que, por hora, a gente não vai ter nenhum. Então, eu vou pegar já todo esse controller aqui, ó, E vou retirar lá pra esse módulo novo. Eu vou retirar todos os controllers, que já não... Aqui é o app principal, vai ter só o nosso config, tá? Eu vou retirar isso aqui, vou deixar bem limpo para nós, tá certo? Beleza. Então, agora, vamos abrir um arquivo novo. Salvar ele, que é jogar o código, né, ó, vai ficar desta forma. Então, ó, regular módulo user. E aí, a gente já concatena os controllers, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa configuração da rota, tem nosso controller do módulo user. Beleza? Vamos salvar. Salvar como. User controller. Então, aí, user, vamos colocar aqui, ó, dentro de... Opa! Tá, acho que lá, a sequeira. Vamos lá, aula 16. Assets. JS. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar uma pastinha, porque vai ter mais... Pode ter mais controllers, tá? Pode ter mais controllers. Eu vou só deixar a pasta criada, porque por enquanto eu vou deixar como user.js. A gente não separou em controllers ainda modularizados, tá? Não deveria ter criado a pasta agora. Então, eu vou salvar como users. Users. Né? Se o módulo é users. A gente deu um nome. Não, é user, desculpa. User.js. Certinho, tá bom? Aí, óbvio que lá no index.html, nós temos que colocar a chamada do user.html aqui, né? Senão, não vai dar certo. Tá bom? Então, nós temos o quê? O nosso app principal, com módulo principal e dois módulos adicionais, que é o nosso Ninja Road. E o user. E o user sendo este módulo, que agora só tem esses dois controllers, tá certo? Tirar esse install CSS. E agora, vamos ver aqui o que está acontecendo. Beleza. Opa, esse aqui é um testezinho que eu estava fazendo. Deixa eu só tirar esses consoles log aqui. Vamos lá agora. Opa, caceta, esqueci de um. Aqui o inicial. Só deixando uns testes. Que beleza. Pronto. Agora sim. Aê, listando. Beleza. Está ok. Cadastrar. Barra create. Olha lá. Ele está indo. Barra user. Porque ele não está achando aquela rota ali, ó. Né? A gente não criou, claro. Né? Então, tem que ser só o listar. Senão, não dá nessas. Vamos deixar aqui, ó. Então, o filha da mãe. Beleza. Listagem dos usuários. A gente separou o código que nós tínhamos na listagem anterior para o módulo da parte do user. Só que tem mais uma coisa ainda que vamos modularizar. Cara, opa. Opa. O que você acha que é? Olha isso aqui, ó. Esse route provider está tendo o quê? Minha rota do user. Por que ele precisa estar no módulo principal? Não, senhor. Nós vamos colocar nossa rota agora. Tá? Tem que copiar aqui. Aê, tira. Vamos colocar nossa rota no módulo principal. No módulo do user. Tá certo, ó. Então, aqui a gente vai ter o quê? Um config, né? Tem que fazer a mesma coisa ali do módulo principal. Então, deixa eu copiar aqui. Só para facilitar a minha vida. Um config aqui. E tira o route provider ali. Aqui eu não preciso mais do location provider, porque eu não estou definindo o HTML5 true aqui. Ele já foi definido, correto? Então, não é mais necessário. Assim, ó. Vamos deixar assim o nosso config road provider. Agora, nós temos uma rota na barra que fala do meu user. Olha que beleza. Vamos ver. Vamos entrar aqui. Pronto, ó. Tá listando. Tá ok. Porque nós temos, então, nossa rota no módulo. Caso, por que que nós vamos utilizar essa, esse padrão, essa arquitetura modular? As rotas estando nos módulos. Porque quando nós formos precisar copiar algum módulo para outro sistema, a gente vai copiar uma pasta só. E ele vai conter todas os componentes necessários para que esse módulo funcione. E isso inclui suas rotas. Então, o nosso app JS, que é o principal, ele não vai conhecer nenhuma outra rota. A não ser, por exemplo, a barra, o redirect to. Tá bom? Você pode criar a rota aqui e ficaria a rota do index. Vamos dizer assim. A rota da barra principal ficaria aqui. Nós vamos desenvolver isso para deixar de uma forma mais simples. Então, vamos criar aqui uma rota que vai ser a barra. Já vamos mudar aqui, porque a rota barra vai ficar aqui. A gente vai colocar uma view que vai ser default só. Eu vou colocar aqui. Só para não ficar... Eu posso colocar index também. Vou colocar index. E aí, o controller, a gente não precisa colocar nada. Eu vou colocar o template URL. E aí, eu deixo a barra aqui, ó. Agora, a gente vai pegar o quê? A nossa view do user list. Tá? Opa, desculpa, não. Vamos pegar e vamos criar aqui, ó. Um index.html. Em s... É, opa, caceta. Por que que não tá no meu... Na porra certa? Caceta mesmo. Vamos lá. Angular source. $16. Views. Index.html. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui um h2. Página inicial. Só para ter alguma coisa. Tá certo? E aí, podemos ligar, linkar com esta rota, que é a barra. E aí, vamos ter que mudar no nosso user. Vamos deixar ele sempre em users. Ó, tá bom? Users. Agora sim. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Opa! Olha lá. Token no app 13. Ó, opa, waterwise. Foi mal, desculpa. Aqui, ó. Né? Não pode, ponto e vírgula ali. Página inicial. Beleza, ó. Tá aqui agora a nossa página inicial. Listar. Ou eu tenho que atualizar só o nosso index.html, que é o nosso menuzinho aqui, ó. Tá? Então, vai ser users. E aqui vai ser users create. Que a gente ainda vai fazer aí pra frente. Não se preocupe. Ó, listar. Página inicial. Beleza, ó. Listagem dos usuários. Já está ficando ok, né? Por quê? Porque modularizamos o nosso código. Então, todo o código já tinha sido feito. A gente está só dando uma refatorada nele. Para melhorar o nosso entendimento da arquitetura do Angular. E vai descer o nosso padrão também, né? Porque a lógica é que ninguém vai ficar fazendo o código de um arquivo só. Se fizer isso, velho. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Tá bom? Agora é a hora de nós implementarmos o quê? Os detalhes, né? Aquele link. Nós temos que ter uma rota para que nós possamos pegar o ID, né? Aquele nosso IDzinho, ó lá. O nosso ID para mostrar os seus detalhes, né? Isso foi na aula 15. Ó. Então, nós já temos na aula 15 aqui. Default User Details, tá? Esse aqui. Eu vou... User Details. Vou salvar como, ó. Aqui. Aula 16. Views. Users Details. Tá? Ok? Ah, ó. Na nossa rota, também nós já fizemos na aula 15 a mesma rota. Tá certo? Users HTML. Opa. Aqui. AppJS. Então, nossa rota, ó. Bem simples. Eu estou até copiando para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Opa. Aqui. Aqui, ó. Aê. Pronto, ó. Então, users barra ID. Tá certo? Eu vou pegar lá em Views. User Details. Pá. Já temos nosso controller. Tudo certinho aqui, né? Beleza? Vamos ver se ele vai rodar. Então, só adicionando a nossa rota e tendo a nossa Views lá. Ah, falta... Eu esqueci de colocar o link aqui também. Daí complica, né, gente? Vamos no Users... Aqui para baixo. Views. Opa. Users List. Tá? Então, falta o link na listagem aqui. No Name. Opa, não. Aqui, desculpa. Aqui, ó. O Agora If é Users barra... Olha lá. Barra o ID, correto? E o ID é Index. Isso aí, ó. Então, Users barra aqui Index. É o Name. Fechamos aqui ele, ó. Beleza. Tá suave. Vamos ver. Deixa eu fechar aqui. Página Inicial. Listar. Ok? Vamos ver, ó. Users barra zero. Olha lá. Veio. Olha aqui. Tá aqui, ó. É aquela mesma rota que nós fizemos, né? Na aula passada, agora tá sem o joguinho da velha. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, que agora nós vamos utilizar com esse padrão do HTML5 Mode True. Beleza? Né? Vai ficar bem mais fácil agora. Nossas rotas. A gente não se preocupar com esse negocinho do hashbang. Tudo bem? Acredito que esse é um assunto bem interessante e que tem que ficar bem claro pra vocês, tá? Porque isso confunde muito, principalmente a galera que tá iniciando. E ainda mais quando a gente chegar com o back-end, né? Como eu mostrei pra você que não tem aquela rota barra users, barra users barra o ID. Quando você entrar, não tem essa rota. Então, por isso que a gente vai ver todo esse full stack pra gente ter essas rotas no nosso back-end também, né? Pra caso o Google, a crawler, etc. consigam pegar mesmo a rota. É, meu irmão. Vai começar a complicar mais pra frente. Tá certo? Bora finalizar com os exercícios, tá? Dois exercícios bem simples. Então, primeiro, eu quero que você refatora o código do nosso config que fizemos. Para deixar no padrão, né, que utilizamos o John Papa. Beleza? É bem simples, cara. Muito simples o exercício 1. No 2, já você vai criar a rota pra edição do usuário, né? Onde essa rota, de onde que ele vai vir? Lá daquele details, você vai colocar um botão que é editar. Aí a pessoa vai clicar e aí vai levar pra uma rota que vai mostrar a view conforme, tá? Com o número lá, com as informações do nosso usuário. Só isso. Não vamos implementar agora o cadastrar, alterar ali, porque nós vamos ter que aprender outras coisinhas para mexermos nos dados persistidos no controller, tá bom? Então, por enquanto, eu vou deixar bem simples esses dois exercícios aí. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Bimim! Bimim! Obrigado.